E aí galera, foi confirmado aí mais o Iten Graças Limited pra hoje, dia 15 de julho, tá? Essa face aqui do catálogo Avatar, gente, ele confirmou aqui, ó, o criador, né, que tá fazendo aí a parceria com o catálogo e que vai ser, gente, 4 horas da tarde do horário de Brasília, tá? Não se sabe estoque, mas possivelmente é mais de 50 mil de estoque, tá? Isso daí, gente, é um possível estoque, tá bom? Mas normalmente eles fazem por volta disso. Então esse é um link confirmado, vou tá deixando pra vocês na descrição do vídeo. Então, gente, 4 horas da tarde do horário de Brasília, já um minuto antes, pega esse link, tá? Vocês vão tá entrando aí pelo navegador de vocês, né, em www.roblox.com Vão colocar a conta de vocês, vão logar, né, vão entrar na conta de vocês, vão pegar esse link, vão colar lá e vão atualizar, pessoal. Na hora que aparecer o botão verde aqui, vocês clicam e pegam muito rápido, tá? Normalmente demora pra acabar, né, porque se for bastante estoque, mas mesmo assim é bom, né, sempre tá garantindo aí, beleza? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, tenho ajudado vocês, boa sorte a todos e até a próxima!